Em 2020, 2 milhões de estudantes se matricularam em cursos do ensino superior na modalidade EAD, que é o ensino à distância aqui no Brasil. Esse número representa 53,4% dos alunos, tanto de instituições privadas quanto públicas. Ou seja, a maioria preferiu o EAD pela primeira vez na história. Os dados são do Censo da Educação Superior 2020. A tendência é que o ensino à distância continue se expandindo. Mas por que há tanta procura? E é possível ter um bom rendimento acadêmico mesmo sem frequentar uma sala de aula? Quem vai responder é o Agnor Macieira, doutor em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba e diretor de graduação EAD do Centro Universitário Adventista de São Paulo. Boa noite, professor. Seja bem-vindo à revista. Boa noite, Darcy. Prazer. Legal. Professor, que fatores influenciaram nesse crescimento inédito do ensino à distância no nosso país? Tem a ver com a pandemia também? Olha, sem dúvida, a pandemia trouxe um incentivo muito grande para os estudantes. Na medida em que eles não podiam ir mais para as salas de aula presenciais, eles tiveram que encarar uma nova realidade que foram as aulas online. Agora, um outro fator também é a questão da flexibilidade. O estudante passou a perceber que tendo flexibilidade nos seus horários, flexibilidade no local onde ele poderia assistir a aula e assim por diante, ele percebeu uma comodidade maior para os seus estudos. Um outro fator também que influenciou a alta da EAD no Brasil, especialmente, é que as instituições se aprimoraram com respeito à oferta do seu acervo pedagógico. Isso foi se aprimorando cada vez mais, e hoje está muito em alta isso, e o aluno percebe que o material que ele recebe em casa, no seu computador, no seu smartphone, é também de alta qualidade. Sem contar que o fator preço também é um fator muito importante para a vida do estudante. Isso, sem dúvida nenhuma, foram fatores que incentivaram bastante a alta da EAD no Brasil. Certo. E qual a diferença entre um curso exclusivamente EAD e os cursos híbridos? Olha, Darcy, hoje a legislação brasileira só prevê duas modalidades de ensino, a modalidade presencial e a modalidade EAD. No entanto, o hibridismo está pegando mais, vamos dizer assim, está cada vez mais galopante, mais divulgado, devido à possibilidade que essa legislação dá dos cursos presenciais, por exemplo, oferecerem até 40% da sua carga horária de forma EAD. Enquanto o ensino é EAD, existe a possibilidade da oferta presencial atingir até 30% da sua carga. Então, essa mescla de possibilidades trouxe, então, o significado do hibridismo. Em termos de diferença, a gente poderia dizer o seguinte, que um curso 100% EAD vai exigir pouca presencialidade nos polos, ou seja, nos locais onde os alunos se apresentam fisicamente para alguma atividade, que isso é obrigatório. Do ponto de vista das instituições que têm mais essa mescla, o que se chama de hibridismo, a necessidade de práticas de laboratório, de atividades presenciais, ela é mais exigida. Então, fundamentalmente, a diferença básica seria o tempo em que o aluno está diante do computador ou presencialmente na instituição. Certo. Agora, muita gente reclama da falta de concentração no EAD, né? Principalmente por estar aqui em frente às telas, em vez de prestarem atenção nas aulas ou nas atividades, perdem o foco e navegam em outros sites ou nas redes sociais. Que métodos o senhor recomenda, assim, para otimizar a aprendizagem no EAD? Olha, Darcy, eu penso que tudo começa pela vontade de aprender. Quando o estudante, ele tem vontade de aprender, ele naturalmente vai em busca de algo que lhe interessa. Então, a escolha do curso é muito importante, né? A partir do momento em que ele escolheu o seu curso, é importante que ele, é essencial, que ele faça um bom planejamento do seu tempo, né? E ele tome nota mesmo daquilo que ele vai fazer durante o dia. Nesse agendamento de atividades, é importantíssimo que ele anote ou ele marque, agende o tempo em que ele vai estudar. Então, nesse momento do estudo, ele precisa, então, incluir dois ingredientes muito importantes, que são a disciplina e também a perseverança. Muitos alunos na EAD, isso é histórico, eles desistem porque eles realmente não têm esse planejamento do tempo e também não são disciplinados. A partir disso, na medida em que ele passa a ter esse planejamento e essa disciplina, é natural que o hábito do estudo se torne algo natural para ele. E, se tornando natural, a leitura, a interpretação, a análise vão acontecer de forma mais tranquila e as resoluções das questões, isso vai acontecer também de forma mais natural. Certo. Agora, professor, levando em conta a sua experiência como diretor de graduação EAD e analisando o mercado do ensino superior brasileiro, você entende que o futuro da educação será totalmente à distância ou teremos novos formatos daqui para frente? Olha, eu acredito hoje, no cenário que a gente vê em termos nacionais, eu acredito em duas modalidades que serão bastante presentes. A primeira, a modalidade EAD 100%. Muitos cursos são muito propícios para essa modalidade EAD 100%, né? Ou seja, cursos que não exigem muita presença em laboratório, muitas práticas pedagógicas e assim por diante. Embora os cursos EAD, hoje, na legislação, requeira-se deles a presencialidade do aluno no polo em algumas atividades e para fazer também as avaliações. Agora, eu acredito também que daqui para frente, o que se chama hoje de híbrido, isso vai acontecer de uma forma mais frequente também. Existe um termo, inclusive, chamado blended learning, que isso implica em que a modalidade do ensino, ela vai se mesclar muito entre aulas síncronas e assíncronas, a presença do aluno na instituição e também em casa, em aulas online. E, diria mais, até sem exigência dos percentuais hoje existentes na legislação, conforme eu disse anteriormente. Então, esse blended learning, ele tende a crescer cada vez mais e as instituições, elas estão investindo pesado nesse modelo daqui para frente. Ou seja, na medida em que oferece o aluno um ambiente cada vez mais cômodo dentro da sua casa, mas com atendimento como se ele estivesse dentro da própria instituição. Tá certo. Professor, muito obrigada pelas informações. Um abraço para o senhor. Posição, Darcy. Tchau, tchau. Tchau.